e eu já estou caminhando para a conclusão, nós precisamos admitir que a administração pública precisa ser relida também à luz desse paradigma. Esse paradigma ser secular. Por exemplo, o poder discricionário da administração. Nós falamos em um quadro de democracia, na possibilidade do controle judicial, e mesmo do controle de outros órgãos, que não o poder judiciário, da exigência de uma deferência em relação às razões da administração pública, mesmo em matéria ambiental. Mas essa deferência não implica em presunção de validade dos atos da administração. Ou seja, essa ideia de presunção de validade dos atos da administração, se vale para outras dimensões do atuar administrativo, aqui não vale. ou pelo menos não vale com a mesma força. Ou seja, há um problema aqui, que diz respeito à presunção, e há um problema aqui que envolve o que nós chamamos de um ônus argumentativo reforçado em matéria ambiental. O princípio constitucional do desenvolvimento sustentável exige um ônus argumentativo, à luz das ideias de prevenção e precaução, forte. Apenas as razões assim, fortes, podem ser, assim consideradas, podem justificar a ação do poder público. Eu estou dizendo que é o contrário. Não sei o que o professor Juarez pensa a respeito disso, depois vamos ouvir. não socorre ao poder público a ideia de mera discricionalidade ampla e de presunção de validade do ato. Se houver uma presunção, é uma presunção mais fraca do que a simples presunção, do que a simples presunção comum. Na dúvida, o princípio da precaução na sociedade de risco, dimensão integrante do princípio estruturante do desenvolvimento sustentável, haverá de exigir a invalidação do ato, e não o contrário. Claro, há o problema da democracia, e de quem representa, e de quem fala em nome de quem. Isso não pode significar que o meio ambiente é uma disciplina que constitui monopólio de reis filósofos. Sejam juízes, por mais bem intencionados que estejam, mas autoritários, na sua boa intenção, sejam especialistas. Portanto, neste paradigma secular, há também necessidade de produção de consenso, de participação, de produção de provas, para além das provas convencionais do processo subjetivo. Nós temos aqui uma questão que muitas vezes é uma questão difícil, que só pode ser solucionada à luz de uma tensão entre razões técnicas, por um lado, e percepção democrática. Quando eu terminei de fazer esta apresentação, me ocorreu agora pela manhã, que talvez eu pudesse dizer algumas coisas sintetizadas deste modo. E eu escrevi assim, nem o juiz pode tudo, não é rei filósofo, nem a administração pode tudo, supondo que fala em nome de todos, nem os especialistas são donos da verdade, nem a palavra do povo é a palavra de Deus, nesse quadro. Portanto, é um quadro complexo, mas de uma complexidade instigante, interessante, e que constitui uma espécie de motor para as nossas pesquisas. Como resolver essa tensão? Bom, aí nós estamos no quadro da capacidade de julgar, isso não é o papel da ciência, essa é, essa já é um exercício da capacidade, da capacidade de julgar. E, portanto, devemos desenvolver isso num quadro de criatividade e ao mesmo tempo de responsabilidade e de enorme sensibilidade. Agora eu concluo, senhor presidente, e agradecendo muito a paciência de todos os senhores. Estado constitucional sustentável, falemos assim. Estado democrático e sustentável de direito, falemos assim. Desenvolvimento nacional sustentável com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, falemos assim. Direito ao meio ambiente é ecologicamente correto, dever de participação, dever jurídico e moral, no contexto de democracia republicana. Temos um novo paradigma, não apenas um novo parâmetro. Seria um novo parâmetro se fosse só um princípio estruturante. Aliás, seria muito se fosse só um princípio estruturante, é mais do que isso. Portanto, eu falo de paradigma e não de parâmetro. A sustentabilidade reclama transversalidade no tratamento de todas as questões pelo Estado e pela sociedade. Do mesmo modo que as ideias de liberdade, de igualdade, de solidariedade, é dizer, de justiça. Estou falando de justiça política. Constituem exigências transversais ao tratamento das questões públicas e privadas em decorrência da dimensão irradiante no quadro desse paradigma dos princípios constitucionais. Portanto, senhores, não estou trazendo nenhuma novidade, o senhor sabe mais do que eu, emerge uma nova cultura jurídica e um novo modo de vida, importando a emergência, por conta disso, de um novo mundo da vida. Pode-se hoje, em relação ao lema da bandeira, ao velho lema que era positivista, ordem e progresso, reivindicar-se, renovada leitura no quadro desse novo paradigma secular. Não falamos mais em ordem e progresso, só falaremos em ordem e progresso, ser subjacente a essa ideia, apresentar-se àquela outra compreendida como ordem justa, liberdade, igualdade, solidariedade e progresso sustentável. Meu muito obrigado. Obrigado.